Começa aqui mais um vlog de sábado galera, beleza com vocês? Começa aqui um vídeo de 3 lives, 3 lives em Japão Beleza galera, sejam muito bem vindos ao nosso canal para quem está chegando agora Chegou a galera da hora aí, e para quem já continua um grande abraço Chegamos aos mil, aleluia, aleluia Então galera, estamos aqui começando o vlog de sábado Meu filho quer mostrar o lanchinho que o papai fez para todo mundo Pãozinho aqui, vamos mostrar, é presunto, que não é do Brasil, é japonês Vamos mostrar aqui, presunto japonês né galera E agora dá medo de comer presunto do Brasil E aí pessoal, olha quem apareceu, vamos ver se é bom É isso aí galera, e vamos hoje, temos bastante coisa para fazer Hoje nesse vlog de sábado, a nossa programação era de ir no castelo de Okazaki Mas está chovendo Vou mostrar aqui para vocês, a previsão é de chuva Está lá, o negócio está feio lá fora, mas não está, o frio já graças a Deus acabou E um recadinho rapidinho aí, a galera que acompanha a gente sabe Que quando a gente chegasse nos mil ia ter mais um sorteio E não é à toa que eu estou com essa camiseta aqui da seleção do Japão Tá Vai ter o sorteio dessa camiseta Tá, a patroa que eu queria colocar mais dois intenzinhos, duas lembrancinhas A patroa falou que acho que é melhor não deixar essas duas coisas a mais para ter três sorteios Quando a gente chegar nos dez mil Então nesse agora de mil, vai ter só um sorteio Essa camiseta aqui, não é essa que eu estou usando Tá, mas eu vou comprar uma outra A gente vai fazer o vídeo, continua acompanhando a gente Que vai ter o vídeo, aquele que a gente fez igual do primeiro sorteio Publicação oficial para participar Vai ser o mesmo esqueminha Vai lá na página do Facebook Se você não curtiu ainda a nossa página Está rolando aí a nossa fanpage Aí embaixo aí agora Vai lá, curte a nossa página E já se adianta Porque uma das regras vai ser curtir a página Tá, então Continue acompanhando a gente que em breve Sairá o vídeo oficial Para participar do sorteio Beleza galera? E vamos com a gente aí nesse vlog de sábado E aí galera Gente boa Agora nós estamos indo para o mercado brasileiro Brazilian Foods Aqui em Andes, pertinho de casa Inclusive a gente vai ver se o dono do mercado deixa A gente filmar lá para vocês Porque tem gente aí que pediu o vídeo do mercado brasileiro Que vocês querem ver como é que é Então se ele permitir a gente vai filmar lá para vocês E a programação do nosso dia hoje, pessoal Tem bastante coisa para fazer Porque falta comprar algumas coisinhas Referente ao material do Masakum para creche Hoje também eu vou fazer o vídeo para vocês Como vai ser aí essa mudança dele de creche Qual o material que vai precisar Então fiquem ligados aí que logo vai ter esse vídeo também Hoje a gente vai no mercado Brasileiro, vamos no mercado japonês Vamos no coelhinho Coelhinho, que eu vou ver as coisinhas dele E a tarde se sair um solzinho Porque hoje o tempo está chuvoso, né A gente vai no castelo de Okazaki Para vir a Sakura, né pessoal Porque aqui nós estamos na época da primavera E a Sakura já estão florindo Então parece que está tendo um festival lá Alguma coisa assim E continua com a gente com o vlog de sábado Vlog de sábado E vamos postar um pouquinho da frente aqui para vocês Continua acompanhando aí Tchau 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 Estamos aqui no Shimamura Acabamos de sair do Shimamura A gente enviou as camisetas para mim, camisa social para a formatura do Matheus Formatura não É tipo uma apresentação de classe, já é uns ensaios para a formatura Aqui no Japão tudo vai se preparando antes E eu fui ver a minha também, mas no final a gente não comprou Nós vamos na Unicloque Unicloque Vê lá Vamos ver os preços lá, que a Lu já tinha ido lá e falou que lá os preços estão em conta Eu gostei das que tinha no Shimamura, mas só tem L, 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 L Oh meu de Deus né Tinha que ser M, M e o S E continue com a gente no Vlog de sábado Nós vamos agora passando congelados Esse vlog de sábado dá um dia chuvoso A previsão era para a chuva parar agora 10 horas Mas já estamos, só meio dia a chuva não parou Então Pode ser que o castelo aí vai ficar para outro dia E é isso Ou talvez a gente até Tente dar uma passadinha lá Para filmar para vocês, ver como é que está lá as coisas E a gente vai tentar dar uma filmadinha agora dentro do congelados Para vocês terem uma noção De como caiu um congelado Vai ser uma passadinha rápida Mas se vocês gostarem do congelados Deixem os comentários aí Que a gente depois faz um vídeo só do descongelado E talvez agora tenha outros Beleza então galera E rodou E aí 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 I can dream the rest of it It's just a little touch of fate It'll be okay It sure saves its best time But it's got riots and so have I I turn my head to the sky Focus one by the time I turn all back a little for years Under my tightrope sleep It couldn't be a long time I feel like I'm walking blind I know I will time There are no land to the sky You go, I'll be okay I can dream the rest of it It's just a little touch of fate It'll be okay It sure saves its best time It sure saves its best time It sure saves its best time But it's got riots and so have I I turn my head to the sky Focus one by the time I turn all back a little for years Under my tightrope sleep It couldn't be a long time I feel like I'm walking blind I know I will time There are no land to the sky It sure saves its worst time It sure is, it's as precious time It sure is, it's as precious time But it's got rights and so have I I turn my head to the sky Focus one thought at a time I do know that delivery is under my time But it's like it couldn't be a long time I feel like I'm walking blind I know I'm tired Now I know life is fine I feel like I can do it It's just a little touch of faith It'll be a hope It sure is, it's as precious time But it's got rights and so have I I turn my head to the sky Focus one thought at a time I do know that delivery is under my time But it couldn't be a long time I feel like I'm walking blind I know I will time Now I know life is fine Acabamos de sair aqui do Amika Gente, que chama Amika Aqui o congelado, tá? Tem vários lugares Tem um até na Itigo Sen Que chama Gyumil Se eu não me engano Que é bem maior Que falam que é muito bom lá A gente ainda não foi Mas em breve iremos Aqui, gente, no congelado Tem quase tudo congelado, né? Desde mistura A legumes Verduras também Vende chocolate Doce, café Vários tipos de queijo Que aqui é bem mais em conta Azeite A gente compra aqui Porque é mais em conta Acho bem interessante Vende até cebola Picadinha congelada Eu acho bem prático Dia de semana Na correria A gente vai lá Quer fazer uma verdura Um legumes Descongela ali rapidinho E o sabor é o mesmo Eu gosto bastante Olha lá Ali, ali O Amika E é isso Agora vamos pro Coelhinho Bora lá Olha essa máquina aí, galera Que show Subaru Olha o ronco dele Show, né? Escapamento duplo Um dia eu chego lá, galera Um dia eu chego lá Coelhinho tem um nome Que se fala, viu, gente? Na verdade não é coelhinho, não Mas como tá tudo em candi A gente fala assim coelhinho Não sei Mas os brasileiros Sempre falam coelhinho, né? Então vamos lá A gente vai filmar lá dentro Vamos lá dentro Lá do coelhinho Pode falar Que não vai dar direitos autorais, não Aqui as roupas Preparadas por Tamanhos Viu? Aí o gelinho forte De sapatinha E ele precisa de um croc A gente vai passar só Mostrar o que nós vamos pegar Pro Massacom, galera Mas vai ter vídeo Depois do coelhinho É, só aqui da loja Tá? Isso aqui é só um ensaio Pano de suti Que não vai ter Tem de tudo aqui Viu, galera? Tudo que você precisa Pra criança Tem Olha, olha a palma Olha, olha o pão Olha, olha o pão Olha o Mickey 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 Vai ver Mostra o Mickey O Mickey Olha lá, o Mickey Pra galera Olha o Mickey 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 É que é a partilha dos meninos, né? É você Que é isso, né? Então aí tem a medida aqui Esse negócio que eu preciso comprar Só aqui É 18 por 25 Só pode ser esse Né? Qual que você acha que é 18 por 25? Acho que é esse aí, mano Olha aqui, pessoal Kawaii Olha, viu? Olha, gente Terninho Ó 6.999 7.000 Ó Mas o Massacum Não vai precisar usar ainda Só que quando ele for pro Shogaku Ele vai precisar usar Sim, ó Que bonito Aí tem vários, né? Olha a minha retina aqui Olha a galera aqui Mancha assim Legal Olha a minha retina aqui Parece que eu quero ver Mas eu acho que é do Full Salt E volta agora A gente continua, né, pessoal? A gente tá começando aqui o local de verão Ah, já que tá tudo de copa de frio É isso aí, galera Então Continue com nós No vlog de sábado Olivia Mãe Firt Mãe Firt Chlor Chlor B Os almoçais O que que tem para almoçais? Olha, temperou? Faz um salzinho? Ai o bebê está comendo milho É meu filho Estou comendo É esse Você pediu o ovinho dele Todo dia ele pede ovo mexido É isso ai galera E continuem com a gente no vlog de sábado Estamos aqui Ela está preparando o almoço Para a gente Não sabemos se vamos no castelo ou não Estava chovendo até agora a pouco Agora não está mais chovendo Estou esperando ele Para ele preparar a picanha Mentiroso É só do nosso almoço Vou fazer o almoço aqui para você Para a galera aqui em casa O Matheus está ai Hoje vai ter bolo bebê E continue com o vlog de sábado Que hoje vai ter um bolinho da lua Com vocês ai Eu rodou Vai sair um bolinho hoje galera Olha lá Olha lá Olha lá Estamos aqui assistindo Polaco Coisa de Polaco Acabou de postar um vídeo aí Salve Polaco E aí pessoal O bolo ficou pronto Vou provar aqui com vocês Vamos ver Bolo de cenoura Ficou bom né Mas o bolo de cenoura melhor É o caseiro que a gente faz em casa Tem mais o gosto da cenoura Só como a gente ainda não tem liquidificador né Não deu pra fazer Mas a calda ficou boa Porque é a calda que vem no bolo Então é isso pessoal Esse foi o nosso blog de sábado Ok Agora são 4h20 Aqui no Japão Sábado 4h20 Se você gostou desse vídeo Deixe o dedão aí Mete o dedo no like Deixe seu comentário Compartilhe com seus amigos Se você caiu de paraquedas Aqui nesse vídeo Se inscreve no nosso canal Ok pessoal E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um beijão E outra coisa Segue a gente Lá no Instagram Ok A gente posta novidades Responde os comentários Também lá E é isso aí Tô sempre atualizando Então é isso Um beijinho Tchau Fui Tchau 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 Tchau